Gente, mais um vídeo aqui Só que num tutorial Como fazer uma conta Num dark, no sangue, online E quem está no skype E o fake Fala Isaac Fala Isaac Primeiro você se registra Claramente Não, beleza não Quem está beleza com você E eu pedi pra você falar Não, não Não, não, vou dar meu medo Não vou ver nada Calma, está instalando Engraçado Parece que tem muito Ai, quem me mandou isso Qual foi a graça Qual foi a graça dessa imagem Não consegue abrir não E abrir, é um peixe Negócio de peixe aí, né Papai higiênico Você vai ver Você vai ver, gente Como Papel higiênico Papel higiênico Com a marca de um peixe Que? Ah, não, não A ver Ah, não Como é a graça? Não, não Como é a graça? Não, não. Tá me escutando? Tô. Não. Tô. Vem o negócio que tá me escutando. Vem a sua mão. Vem a sua mão. Gente, daqui a pouco eu volto. Deu um probleminha aqui por eu comer. Eu voltei com o vídeo. Eu acho que agora tá certo, né? Posso dar o seu tempo agora na estante. Putz, querido. Pronto. Quando seja. Se registrou nesse jogo. Sabe, né? Como é? Anima, Tunis. Aí vai ter... Cala a boca. Vai ter o nome download. Você vem download, né? Quando eu já baixei. Isso aqui é no jogo, né? Tá comendo, né? Tá comendo, né? Aí eu aceito os termos de licença final. Download. Se afinal o... Você sabe como é? Como é que você vai tirar a magia assim? Para pegar c服 de anjo? Isso é magia. Magia do que? Magia ele tirou a sua cabeça e jogar pro alto? E assim pode arragar de fogo, sabe tanto faz, eu gosto quando fica louco Esse é a magia Eu vou cortar essa parte do vídeo, você vai ver Pra quando instalar, quando você instalar essa portaria, sabe Aí você vem aqui, olha Aí você entra nesse jogo mais lindo do mundo, tem coisa mais linda que essa sabe, sabe como é né Eu não vou mostrar um jogo que eu não sou besta nem burro tá, porque eu me esqueci a senha Tá bom, tá bom, vou botar, tá bom que você é besta Tch tch bubu, tch tch bubu, tch tch bubu, tch tch bubu, tch tch bubu Galera Tá carregando, não sei qual é o PVP ou o PVR Oi 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 menino Tá bonito né Tá lindo Wilson Tá lindo Tá lindo né Seu doutorial Não 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 Fala aí galera no comentário Tá lindo Que graça tem visto Que graça tem visto Não Só vê no final do vídeo Ponto final Agora Agora eu vou votar Já volto com o vídeo Ah Botei o próprio Botei o próprio Botei o próprio Tark no sangue Tark no sangue online Oh Quem gosta de sandiz eu? Ai que bonito Que lindo Deixa eu me chamar pra mim Oh lindos Oh coisa linda Gente que coisa Calma, vou cá, ninguém te ama o vídeo, tá? Você é como um prometido nesse vídeo Gente, pronto Aqui vai ter Guerreiro de Agal, Mago do Circo e Caçador Que eu não vou Pronto, acabei com o vídeo Tchau galera Foi Deixa eu ver quem foi a culpa né Tchau, vou acabar o vídeo Parou